E aí pessoal, aqui quem fala é o WalkMMM e aí estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Youtuber Fighter Hero, o meu jogo aí que eu tô criando aí para o canal, que ele é um jogo que vai ser treta mesmo, física de Youtubers contra Youtubers, no maior estilo The King of Fighter E bom, temos aqui mudanças, tanto nos menus quanto nos botões Temos agora um pequeno tutorialzinho aí de como que funciona, será um meio arcade mesmo O jogo funcionará como um jogo de fliperama E bom, por enquanto não temos um sisteminha de stages, mas já estou providenciando isso Eu vou mostrar em seguida também Temos aqui no game, a gente tem aqui os mapas que temos Vou escolher aqui o floresta, né, que é o primeiro mapa que eu criei E bom, temos aqui mudanças aqui no menu E também temos aqui a parte gráfica também, mudou algumas coisinhas Tudo desenhado, tudo desenhado Temos aqui a implementação do pizzaria, ele não está completamente pronto Ele só está aqui para teste por enquanto Porque eu ainda estou fazendo as outras sprites dele para ele ter todas as animações Animação de hit, de ele dando hit, de ele socando, de ele chutando Ele pulando, de ele tendo especiais e coisa tal Poderes e magias Ele vai ter o próprio estágio também Todos os outros youtubers que forem confirmando e aparecendo aqui no jogo Eles vão ter também seus estágios próprios Eu também vou mostrar para você como será Como será feito graficamente os stages select Então, bom, eu vou selecionar aqui o meu personagem Eu vou selecionar aqui o pizzaria Por causa que também teve algumas mudanças no meu personagem Bom, mudanças que vocês podem ver aí O menu, o menu aqui mudou um pouquinho Agora está com o dragão aqui atrás E agora temos essa divisão aqui Que vai mostrar quem é o player 1 e quem é o player 2 Aqui no pizzaria ainda está vazio Por causa que eu ainda vou fazer Eu vou desenhar uma imagem dele para colocar aqui Para não ter confusão de pixelagem de cores Por causa que eu estou tendo muito problema na paleta de cores do pizzaria Em relação às imagens que eu tinha dele Porque em algumas partes da máscara dele Por ser vermelha Se equivoco com a cor da pele Quando eu coloco em 262 cores Que é o sistema aceito aí Pelo 2D Fight Maker Que é a engine que eu estou usando E bom, uma coisa que vocês podem ver agora Temos um chute forte No personagem Esse não tinha Ele só tinha um chute forte no ar Vai ser também adicionado Um chute forte agachado em drag Eu vou colocar também Esse daqui já é o comecinho da defesa Ele vai fazer tipo uma espécie de campo de força Que ele vai ser quebrado quando for atacado E você vai ter que ficar spamando esse campo de força Temos abaixado Temos um pequeno campo Levantado ele tem um campo maior E ele também tem no ar O campo de força dele no ar Todos os youtubers terão o seu próprio sistema de defesa Então o meu será com campos De magia Para o campo de força que Dará essa habilidade dele defender Por enquanto ainda não está funcionando Então na preta mesmo Ele só está só representativo Porque eu vou precisar ver mesmo Como que funciona Para ele tomar menos dano Enquanto estiver com esse aguarde E também não mudar a animação dele Enquanto ele te defender Como por exemplo Ele recebeu dano E ele tem só um desequilíbrio Ou um estalo nesse campo de força Que você vê em volta dele Mostrando o campo de força Não é só aquilo que está sendo mostrado Todos os youtubers terão Sua variante de defesa e ataque No meu por enquanto Um soco forte Um soco fraco E também um especial Ele também tem um novo especial Ele solta um soco de fogo Que ele vai ir em linha reta e acerta Como se fosse uma peste de Hadouken mesmo O Pizzaria Eu estava pensando nele Usar poderes Personagens de quadrinhos E também usar poderes como sumonar uma pizza Para jogar nele Como se fosse Aquela pizza Que o coureirinho usa No Dragon Ball Mas Além disso Eu estou Tendo que nivelar As habilidades dos personagens Por causa que O meu golpe do dragão Está matando Instantaneamente Os personagens Pizzaria ainda não tem salto Então Se eu apertar para cima Vai dar derral Ele tem já Todas as escalas De cores dele Já estão prontas Por enquanto O versus time Buga Se eu tentar Usar ele Então ele Dá esse aviso aqui Que ele parou de funcionar E precisa ser fechado Mas aí ele abre De boas Vocês podem ver aí Que Eu tive que Gravar a tela Para gravar ele Por causa que ele não grava com fraps Esse daqui é uma referência Na verdade Isso daqui acontece Quando abre o menu Que é o que o pessoal pensava Que o Orion ia fazer Quando eu conseguisse O botão dourado Que era cortar O botão dourado Então Em referência Ao botão prateado Eu fiz esse botão dourado Sendo partido Ao meio Quando começa o jogo Se as pessoas acharem O ofensivo De mais Eu posso simplesmente Só deixar o botão Esplendido Na sua tela E tirar o Orion Sei lá Eu vou fazer cutscenes De personagens Mas só quando eu tiver Já Todos os 12 personagens Prontos Eu vou fazer Uma CG Que vai Ser uma apresentação Dos personagens De seus canais Respectivos Mostrando um pouquinho Dos movimentos deles As feições deles A voz E também Seus próprios estágios Sendo que Passará como se fossem Pequenos vídeos Na tela Enquanto seria apresentado O personagem Com o nome Do youtuber E o nome do canal Como vocês podem perceber Quando a gente Seleciona O canal Na pessoa Como o meu Aqui por exemplo Ele vai estar Aparecendo o nome Do canal Em cima O que eu vou fazer Quando aparecer O nome do canal Aparecer uma pequena Animação Embaixo Mostrando o nome Do youtuber Que vai estar Representando esse canal Porque meu canal É o Walkin Game E eu sou o Walkin66 Então Embaixo estaria O Walkin66 Como o youtuber Representante do canal Isso daí Não é bug Isso daí É proposital Para que Todo mundo Seja identificado Dentro do jogo Caso Por exemplo Canal Coisa de Nerd Ia estar O leão Então apareceria Canal Coisa de Nerd Em cima E dentro do caixinho Junto com a imagem Do youtuber Apareceria O nome do youtuber Representante Como por exemplo O canal O canal Nostalgia Por exemplo Iria aparecer lá O canal Nostalgia Iria aparecer Aí o nome do youtuber Mas Daí Vai um pouquinho Mais pra frente Quando Já completar Pelo menos Um Pelo menos De cima Dos canais Lembrando que Saia Porque Sem que os youtubers Possam confirmar A participação Aqui no jogo Eu não posso Simplesmente Colocar eles aqui Apesar de eu estar Doido Para começar A fazer As sprites Do Ambu Por causa Que eu sei Que Meu Vai ser Muito Foda Ele Usando os poderes De monstro Como Tentáculos Do slender Ou Sei lá Ele ser Um monstro Estilo tinta Que se expande E ataca Os inimigos Vai ser Muito Foda Mesmo Vai ser Muito brutal E colossal Os ataques Dele Mas Eu preciso Também Do apoio Da galera Para compartilhar Para que Os youtubers Comecem A confirmar A participação No jogo Que isso Vai ser Muito Foda E eu Dependo de vocês Para isso Então É isso O que eu falo O que eu vazou E fui